O Common Garden Markets Que é um ponto realmente agradável Tem tipo feirinha hippie Um monte de coisa Muita gente engraçada Os cabelos amarelos para os florescente É uma limosa, a famosa Só que é em Londres Será que ele vai ser um terror aqui também? É Londres Amém Tiago Tchau 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 Música Tchau 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA